Estrelas pontilham o céu noturno, dando-nos uma pista sobre a vastidão da galáxia em que vivemos. Lembro-me de estar em uma região rural em uma noite clara, longe de qualquer cidade, e da poluição luminosa que a acompanha. Eu simplesmente não consigo descrever o quão espetacular estava o céu. Aqui um pequeno registro dessa noite, feito com um equipamento simples e que está longe de fazer justiça à beleza que eu pude contemplar diante o infinito. A maioria dos pontos que vemos no céu são estrelas, todos em vários estágios de evolução e há muitos anos-luz de distância de nós. Mas além de serem bolas gigantes de luz e energia, quanto realmente sabemos sobre as estrelas? De onde elas vêm? Existem tipos diferentes? E o que eventualmente acontece com elas? Eu sou Denis Ariel e você está assistindo o Arsum Brasil, e neste vídeo vamos falar sobre o ciclo de vida de vários tipos de estrelas e explicar como elas são formadas. Quando pensamos no espaço interestelar, muitas vezes pensamos em um vácuo frio e ausente de tudo. Em comparação aos nossos padrões terrestres, o vácuo pode realmente parecer um nada, mas isso está longe da verdade. Entre as estrelas de nossa galáxia está o que é conhecido como meio interestelar, ou seja, a matéria e a radiação que existe entre as estrelas. O meio interestelar é composto principalmente de hidrogênio, seguido por uma pequena quantidade de hélio e vestígios de elementos mais pesados. E não deve ser imaginado como algo que tenha uma atmosfera, pois mesmo nas partes mais densas, há apenas um milhão de moléculas por centímetro cúbico. Pode parecer muito, mas no mesmo espaço, ao nível do mar na Terra, existem 10 quintilhões de moléculas de ar, e mesmo em um vácuo de laboratório, ainda existem 10 bilhões de moléculas por centímetro cúbico. Em trechos mais esparços do espaço, a densidade do meio interestelar pode ser inferior a uma molécula em um centímetro cúbico. Mas afinal, o que isso significa em números que podemos compreender? Bem, aqui está uma comparação interessante para você. Se você estiver sentado em uma cadeira, olhe diretamente para o chão. Se você tivesse um cilindro do diâmetro do seu olho, em direção ao solo, há mais moléculas naquele cilindro do que se você estivesse sentado na borda do sistema solar e tivesse um cilindro desenhado do seu olho ao centro da galáxia, a mais de 27 mil anos-luz de distância. Embora muito esparço, acredita-se que o meio interestelar represente cerca de 15% da massa visível da Via Láctea. Muitas das moléculas são ionizadas e através de um instrumento científico especial chamado One, podemos ver a densidade do gás ionizado no espaço de nossa perspectiva na Terra. E isso nos dá uma perspectiva de que há muito mais matéria na galáxia do que inicialmente podemos pensar. Esse meio interestelar, especialmente a poeira, tem um efeito muito real sobre nós também. Em grandes distâncias, a poeira no meio interestelar age como uma névoa, bloqueando a visão de estrelas a milhares de anos-luz de distância no espectro de luz visível, ou dando às estrelas uma aparência avermelhada. Se não houvesse um meio interestelar entre as estrelas, você seria capaz de ver todo o disco da Via Láctea no céu noturno. Como mencionei antes, a densidade do meio interestelar varia muito em torno da Via Láctea. Se você tem assistido meus outros vídeos, pode ter me ouvido falar sobre nebulosas e regiões H2. As nebulosas são regiões mais densas do meio interestelar. Algumas dessas regiões parecem buracos no céu noturno. Na verdade, eles são enormes nuvens interestelares de gás e poeira. E quando digo enormes, estou falando de muitos anos-luz de extensão, alguns milhões de vezes o diâmetro do nosso Sol. Você provavelmente já viu essa famosa imagem registrada pelo Telescópio Espacial Hubble, chamada de Pilares da Criação. O que você está vendo é um exemplo dessas nuvens de gás e poeira. O que você pode ver do pilar esquerdo nesta imagem tem 4 anos-luz de comprimento. Só para lhe dar uma perspectiva, um pixel pode quase cobrir a distância da órbita de Netuno se o nosso Sistema Solar estivesse bem ao lado desse pilar. Incrivelmente, no entanto, esta imagem é na verdade apenas um pequeno segmento desta região H2 chamada Nebulosa da Águia. Esta nebulosa é apenas um dos muitos berçários estelares onde as estrelas são formadas em nossa galáxia. Ao fundo, você pode ver cores mais claras de verdes, azuis e vermelhos. Essas cores brilhantes representam diferentes moléculas ionizadas e são conhecidas como a região H2 de uma nebulosa. Nesta imagem, os verdes são hidrogênio, vermelho é o enxofre e azul é o oxigênio. Os elétrons liberados pelo processo de ionização são continuamente absorvidos e reemitidos, produzindo as cores diferentes para os diferentes átomos. Este é um processo muito semelhante ao que acontece em uma luz de neon. As partículas são excitadas para um estado de energia superior e, eventualmente, liberam essa energia em uma onda de luz. Essas moléculas são extremamente quentes, aquecidas por estrelas próximas a temperaturas acima de 8 mil graus Celsius. Esses pilares também são razoavelmente densos para o meio interestelar, de 100 a 10 mil moléculas por centímetro cúbico. Os próprios pilares são conhecidos como nuvens moleculares, as regiões mais densas do meio interestelar, de cerca de 100 a cerca de 1 milhão de moléculas por centímetro cúbico. Essas nuvens são frias e escuras em torno de 260 graus Celsius negativos e não permitem que a luz viaje facilmente. Na verdade, elas seriam invisíveis se não fosse pelo fato de algumas estarem contornadas pelas regiões H2 mais brilhantes. Por causa da densidade da nuvem molecular, as moléculas internas não interagem tanto com a luz ultravioleta das estrelas locais, o que significa que as moléculas permanecem frias e escuras. Incrivelmente, essas são nuvens de moléculas e poeira que eventualmente se transformam nos mesmos tipos de estrelas que pontilham nossa galáxia e o universo. Mas como exatamente é esse processo? Essas nuvens são geralmente estáveis e existiriam por bilhões de anos sozinhas. Veja esse exemplo de como o gás se comporta em uma nuvem molecular a 260 graus Celsius negativos. Mesmo nessa temperatura, com pouquíssima gravidade, as moléculas se espalham na nuvem e o formato da nuvem é sustentado por um equilíbrio de sua própria gravidade e a pressão interna. Portanto, para que essas nuvens se tornem estrelas, deve haver um gatilho. E existem alguns tipos diferentes de gatilhos que podem dar o pontapé inicial no processo de formação estelar. Voltando aos pilares, você pode ver um desses gatilhos em ação nessa mesma foto. Ao longo do lado de fora dos pilares, você pode ver uma espécie de aura de luz ao seu redor. Isso ocorre porque a luz ultravioleta de estrelas locais quentes e brilhantes estão explodindo as moléculas mais externas, estimulando-as a energias mais elevadas. Esse processo tem um efeito de interperismo sobre essas nuvens estáveis, pois as moléculas excitadas escapam da nuvem juntando-se à região H2, ou empurram as moléculas mais frias ainda mais para dentro, comprimindo-as. Essa pressão também pode ser criada por uma onda de choque de supernova. Uma supernova é causada pela morte de uma estrela massiva, um tópico que abordaremos mais tarde. Aqui há algo bem interessante para se pensar. A morte de uma estrela pode desencadear o nascimento de outras. Você também deve se lembrar de quando falei sobre ondas de densidade em vídeos anteriores. E acredita-se que as nuvens moleculares que passam pelas ondas de densidade da Via Láctea também podem ser o gatilho para o colapso dessas nuvens. Em uma escala muito grande, a colisão de galáxias pode causar o efeito conhecido como Starburst dentro delas. Starburst, ou explosão estelar, é quando uma galáxia produz estrelas em uma taxa extremamente rápida e pode ser vista nessas áreas de estrelas azuis extremamente quentes. Todos esses gatilhos destroem o equilíbrio da nuvem e a pressão interna começa a ceder à sua gravidade. Esses choques e movimentos dentro da nuvem densa fazem com que as moléculas se agrupem sobre sua própria gravidade, ficando cada vez maiores à medida que a gravidade aumenta e mais moléculas são atraídas. Dependendo do tamanho da nuvem, podem haver de centenas a milhões desses aglomerados que se formam dentro da nuvem. À medida que a densidade das moléculas aumenta desde o gatilho inicial, a interação entre as moléculas também aumenta. A temperatura começa a aumentar. A maior densidade causa maior gravidade, mais moléculas da nuvem são atraídas pela gravidade crescente, as temperaturas aumentam e a gravidade continua a aumentar, e o efeito dominó continua. Esses aglomerados na nuvem molecular são a fase inicial do ciclo de vida das estrelas, e são chamados de protoestrelas. As protoestrelas ficam cada vez maiores enquanto a nuvem molecular em torno delas continua alimentando-as com o material, e para se tornar uma estrela verdadeira, uma protoestrela precisa ter pelo menos 0.08 massas solares. Se a nuvem molecular se dispersar muito rapidamente, a protoestrela se tornará uma estrela falida, ou o que é conhecido como uma estrela anã marrom. A diferença entre uma estrela que falhou e uma estrela da sequência principal é se a temperatura e a pressão no centro da estrela são quentes o suficiente para que as reações nucleares comecem. As protoestrelas também criam energia, mas sua energia vem do impacto do material que entra na estrela. Uma estrela atinge a sequência principal, ou o próximo estágio de sua vida, se o núcleo começa a fundir hidrogênio em hélio. Uma anã marrom não tem massa para fazer isso. Como resultado, não é tão quente e continuará esfriando. Não são muito brilhantes no espectro de luz visível e podem ter uma aparência magenta, vermelha ou laranja. Elas até podem ter planetas, mas a chance de vida nesses planetas é pequena, já que a zona de habitabilidade seria bem pequena e se aproximaria cada vez mais da estrela conforme ela esfriasse. Mas o que acontece se houver massa suficiente para formar uma estrela da sequência principal? Conforme o material é sugado pela protoestrela, a estrela começa a girar e o material começa a espiralar para dentro. Alguns dos objetos que a NASA fotografou podem ser considerados protoestrelas. Aqui, esses dois braços parecem ir em direção à protoestrela, se chocando com ela em altíssimas temperaturas. E isso, por sua vez, faz com que a protoestrela gire mais rápido. O material ao redor da protoestrela se achata e se transforma no que é conhecido como disco protoplanetário. Aglomerados também começam a se formar no disco, acumulando-se sob a mesma gravidade que causou a estrela. Aglomerados menores podem se formar para se tornar os planetas da estrela. Aglomerados maiores podem começar a formar o seu próprio disco planetário e podem se tornar outra estrela. Na verdade, essa é a coisa mais comum que acontece na formação estelar, sendo o nosso Sol bastante incomum nesse aspecto. A maioria das estrelas estará em um sistema estelar binário, e algumas estrelas terão a companhia de muitas outras nesse mesmo sistema, todas orbitando umas às outras. Se Júpiter tivesse recebido mais massa durante o seu nascimento, ele também poderia ter se tornado uma estrela. Mas ele teria precisado de uma quantidade muito maior de massa, cerca de 70 vezes mais do que tem atualmente. Vamos aproveitar esse momento e considerar as escalas de tamanho. Uma nuvem interestelar típica tem 100 trilhões de quilômetros de diâmetro, ou de cerca de de 10 mil vezes o diâmetro do Sistema Solar. Um fragmento de nuvem que forma uma ou mais protoestrelas tem 1 trilhão de quilômetros, ou cerca de 100 vezes o diâmetro do nosso Sistema Solar. Quando o núcleo do fragmento se tornar uma protoestrela, seu tamanho será de aproximadamente 10 bilhões de quilômetros, e a sua temperatura dá ordem de 10 mil graus Celsius. Curiosamente, à medida que o material é alimentado nessas protoestrelas, elas podem ser desencadear ondas de choque no resto da nuvem molecular, na qual ainda estão cercados. Isso, por sua vez, pode desencadear mais colapso gravitacional e mais protoestrelas serão formadas. Eventualmente, o material da nuvem molecular será exaurido. E dependendo do tamanho da nuvem, o que resta é uma estrela, várias estrelas, algumas centenas de estrelas, milhares de estrelas, ou todo um superaglomerado de milhões de estrelas. Alguns desses aglomerados vão eventualmente se dispersar, e as estrelas simplesmente se juntarão à rotação da galáxia, tal qual o nosso Sol. Embora eu tenha falado sobre tudo isso com uma certa naturalidade, falamos sobre um modelo teórico que compõe dados de como as estrelas são formadas, já que observar a formação de uma estrela é muito difícil devido às escalas de tempo envolvidas, e ao fato de que essas protoestrelas estão cercadas por poeira que obscurece a nossa visão. E essa é uma das grandes vantagens do telescópio espacial James Webb, do qual falamos tudo em um vídeo que você pode acessar clicando aqui na direita da tela. Sua habilidade de registrar imagens no espectro infravermelho lhe confere uma grande vantagem em comparação ao telescópio espacial Hubble, e poderá enxergar através das nuvens de poeira e gás, e talvez registrar uma protoestrela em ação. Então é isso. De onde vêm as estrelas? Muito obrigado por assistir. Ainda há muito o que falar sobre todo o ciclo de vida das estrelas, e alguns desses temas foram abordados em uma playlist muito especial chamada O Nosso Universo, e que você pode conferir clicando aqui na direita da tela ou na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, então deixe um like e inscreva-se no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber tudo sobre as novidades em astronomia, conheça o trabalho que venho fazendo com o Giro Astronômico, na companhia de Bruna Marques do blog Papo Astronômico, e Emílio Geliotti do grupo Lua de Astrofotografia. Nesse projeto fazemos lives todos os domingos, com notícias, dicas, astrofotografias e convidados especiais da astronomia. Vou deixar o link também na descrição desse vídeo para você conhecer. E se quiser ajudar o Astro Brasil a se manter, conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se, e também o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores, que permitem que esse projeto continue crescendo e divulgando a astronomia. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto